E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal lindo maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povas e hoje estamos aqui no canal do Swet pra poder reagir aí a hip-pop. Fit Yunk Vino, Oficial Vigic Music. Vamos aqui pro modo de react, tá ligado? Enquanto você se inscreva nesse canal gostosíssimo e deixa o seu like. Eu creio que essa música faz parte do novo álbum do Swet, tá ligado? E aí tem a participação do Yunk Vino aqui. Vamos ouvir juntinho. Enquanto você se inscreva deixa o like, isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma. E você ajuda demais também, tá ligado? Esse vídeo chega a mais pessoas. Olha que maneiro. Mais uma maneira de você ajudar o canal é quando você for comprar na Amazon, usar o meu link na descrição. Tipo, ah, eu vou comprar uma bala. Vai através do meu link. Vou dar um presente através do meu link. Se não gasta, não sentava mais e ajuda a gente. Então vamos lá em 3, 2, 1. Ouvindo o Lili Walk, bebendo o Walk. Ouvindo o Lili Walk, bebendo o Walk. Beat, eu te levo pro top. Richard Mille on clock. Me vem falar o Walk, mas sempre se pop. E ela me chupa igual um pop. Puxa, eu te mato, um God. Um God, um God. Meus mano te roubam num fonte. Ouvindo o Lili Walk, bebendo o Walk. Beat, eu te levo pro top. Richard Mille on clock. Me vem falar o Walk, mas sempre se pop. E ela me chupa igual um pop. Puxa, eu te mato, um God. Um God, um God. Meus mano te roubam num fonte. Ai, ai. Olha o brilho no pescoço, sente o peso do meu bolso. Meu mano esconde a Glock, porque agora eu sou famoso. Ela sabe que eu tô dentro do bando. Sem sentimentos, mas com copo roxo. Comecei a fazer muito dinheiro, que agora eu já pensei se o nega é um imposto. Eu cresci no gueto, onde quem manda na boca faz mais que o governo. Meu mano no bico, se aparece polícia ele já larga o dedo. Dentro do bairro, do mais novo ao mais velho, nós tem o respeito. Ela disse que eu tô mais bonito, relaxa, bebê, se eu só fome e dinheiro. Gastando tudo que eu puder, vou levar toda a loja sem olhar pro preço. Não adianta nem fazer dieta, porque minha joia me dá muito peso. Tem muita inveja ao redor, corpo tá fechado, tô sempre carregando tips. Inimigos ao redor, mas eles nunca vão saber qual que é meu endereço. Ouvindo o Lin-Lin walk, bebendo walk, bitch eu te levo pro top. Richard Mille on clock, me vem e fala, vou mais sim, PC pop. E ela me chupa igual um pop, por se eu te mato, on God, on God, on God. Meus mano te roubam, não fode. Real Trappin' Live, Seekin' Eyes Vivi. Real Trappin' Live, Seekin' Eyes Vivi. Real Trappin' Live, Seekin' Eyes Vivi. Não bebe achando que é o mortinho. Se bem que isso vai te deixar choine, aguenta pra não cair de uma vez. Eu sou o best time, o Kenki na Feene. My Wave, My Wave. Ouvindo o Lin-Lin walk, bebendo walk. Bitch eu te levo pro top, Richard Mille on clock. Me vem e fala, vou mais sim, PC pop. E ela me chupa igual um pop, por se eu te mato, on God, on God. Meus mano te roubam, não fode. Ouvindo Lillian Walk, bebendo walk Beat eu te levo pro top, Richard Miller on clock Me veio e fala, oh, rest in peace e pop E ela me chupa igual um pop Pois se eu te mato é um God É um God, é um God Meus mano te roubam num forte Me veio e fala, oh, rest in peace e pop Rest in peace and pop Interessante, tá ligado? Muito maneiro, vamos aqui pra descrição do som Cara, muito foda, que vibe, tá ligado? Já começa por aí, só queria dizer isso Porque foi uma sinergia muito maneira O Yuki vira quando entra no som Ele, velho, entra muito foda Porque a música para pra ele entrar, tá ligado? Então é muito maneiro ele chegando no som Mas a vibe do refrão e toda a construção do suéte também Pra mim é muito maneiro Ficha técnica aqui, ó, vamos lá Áudio, suéte, né? Composição Suéte e do Yuki V No gravação do suéte Mix suéte Devai e Chinamafra Master Chinamafra Beat 2V2 Vídeo Marcos Fernandes Parabéns pra todo mundo aí Que tá envolvido de alguma maneira no trampo Porque ficou bonitaço De verdade aí, muito foda Mano, somzão Me diz aqui o que vocês acharam do som Link original sempre na descrição De todos os sons dos vídeos que eu trago aqui Se por acaso eu não coloquei em algum vídeo Você já me cobra aí porque eu errei, beleza? Mas mano, muito foda mesmo Me diz aqui o que vocês acharam do som Que vocês acharam Que vocês estão achando essa vibe do suéte aí Do álbum dele que tá chegando Se inscreva, deixa o like A gente se vê no próximo vídeo Ou em algum outro que você não tenha visto Não dá, não dá Na descriçãozinha aqui Se for comprar na Amazô, usa o meu link Um beijo no meu lugar Valeu e tchau, tchau